Xalala, tchá 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 Você me cabe como liva Me sinto dentro do túnel do amor Morro o seu pescoço Mergulho no seu corpo Perfumado de jazmim Você é o meu jardim A gente vira bicho Traz mais e mais Até não dar mais Desmaio nos seus braços Me aquisto em seu mormaço Perfumado de suor Conheço essa história de cor Minha favorita do arém Só quero você, mais ninguém Antes, durante, depois Estou perdidamente apaixonado Uma dor Você me cabe como uma Me sinto dentro do túnel do amor Morro o seu pescoço Mergulho no seu corpo Perfumado de jazmim 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 Minha favorita do arém Só quero você, mais ninguém Antes, durante, depois Estou morrendo de vontade de comer Beijo ao parroi Eu amo você Perfumado de jazmim Perfumado de jazmim Perfumado de jazmim Eu amo você